Hi guys, how are you? Me conta aqui meus amores como vocês estão que eu quero muito saber Antes de tudo gente, já se inscreve aqui nesse canal se você não é inscrito e se você quer de paraquedas aqui Tá esperando o que? Pra apertar esse botão vermelhinho aí e já deixar aquele like pra fortalecer a sua amiga aqui, tá bom? E lembrando que se você gosta desse tipo de vídeo, de dicas, de vendas na rua, de comprinhas, de rotinas de dona de casa E muito mais, que clicando aqui nesse vermelhinho não perde o seu tempo, tá? Ative o sininho em todos pra você receber todas as notificações pra você ficar ligadinho aqui comigo, tá bom? E é isso gente, bora para o vídeo aí, é só resenha Pois é gente, olha só, o cabelinho aqui tá amarradinho, tá vendo? Com esse lacinho fofinho que eu ganhei, tá? Então é isso, passei algo aqui no meu busto pra vocês verem Tirar o bigode, né? Vamos ver se vai, eu comprei um produto que eu quero ver se realmente vai funcionar Não sei, nunca fiz isso na minha vida, é a primeira vez Já tô sentindo aquela reação Tô pinicando assim um pouco, acho que já tá na hora de tirar, já tem uns 3 minutos Então, tá assim E vou tirar aqui agora, vamos ver se funciona Agora, tudo bem né, o vídeo aí tá de reproviso, mas fazer o que? É o que eu pude fazer hoje e agora, nesse momento, foi esse, esse prêmio aí que dá Eu comprei, já passou já uns minutinhos, eu vou tirar aqui com a água molha, ai que lida Tá ardendo, misericórdia Depois de 3 minutos, ou deu 4 minutos, não sei Meu Deus do céu, gente, tô mostrando isso pra vocês Funcionou mesmo Maria, meu Deus Saiu mesmo Começou a arder Chegou hoje, gente Alguns produtinhos chegaram pra mim aqui, ó Da Shopee Gente, realmente funcionou e eu tô impressionada Bom, gente, como vocês acabaram de ver aí no vídeo, eu lavando o busto Porque eu passei um creme que eu comprei, né Eu fiz lá, como vocês acabaram de ver aí no vídeo Eu passando desesperada, gente, eu fiquei com medo E eu percebi que ficou avermelhado, né Gente, como vocês viram aí no vídeo Fiquei muito desesperada, fiquei muito desesperada mesmo Porque eu nunca fiz, né Nunca passei nada no busto, nem nada, mas ficou limpinho Ficou um pouquinho avermelhado, como vocês estão vendo aí Vou sentar aqui um pouquinho pra conversar com vocês sobre o que aconteceu Se fica melhor Porém, fala no rótulo que você tem que deixar dois minutinhos E eu deixei aproximadamente de uns quatro minutos E já foi o suficiente pra pinicar Estourando, estourando é quatro, gente Então, assim, eu fiz algo errado Que era pra ter deixado dois minutinhos apenas E já passar um pano úmido pra retirar E depois passar uma água corrente, né Mas não, né Então, por isso que eu indico pra vocês Tomem cuidado, tá Só apenas dois minutinhos é o suficiente Sei que vocês deram muita risada Mas é isso, gente Mas eu tô bem feliz, bem contente, ó Antes eu passava bastante coisinhas aqui Agora eu tô bem feliz, gente, ó Então é isso, meus amores Um big beijo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não esquece de deixar aquele like, tá Deixa seu comentário Se inscreve aqui no meu canal se você não é inscrito E é isso, gente Compartilha e diz aí o que vocês acharam Se vocês já utilizaram Qual foi a sensação de vocês, tá Big beijo Bye, bye